O que que a internet interfiou na sua vida? Eu falei, gente, é o seguinte. Um dia eu tava com a minha esposa, minha esposa amada, querida, linda, maravilhosa. E ela estava na Europa, tava em Portugal, se formando, fez, tava se formando lá em agronomia. Se formou em agronomia. Hoje, inclusive, ela trabalha com agronomia. Um dia eu tô, ela tá na Europa, e a mãe dela é muito baileira. A mãe dela, Carlos, a menina tá na Europa, não tá? Eu falei, tá, sogra. Cara, tô louco, eu põe num baile. Você me leva? Eu falei, leva. E eu levei a sogra, no baile. Tô na baileira, tá, fomos pro baile. Cheguei no baile lá, pelo menos, tantas do abundão à noite, me bateu o celular na mulher. Oi, amor. Oi. Você tá no baile, né? Falei, tá, eu sempre tô no baile, né, querido? Eu apresento o baile, tá, burdu. Minha mãe tá com você aí, né? Falei, como assim? Então, você tá no baile tal, você nesse baile, minha mãe tá junto, né? Falei, escuta, como é que você sabe disso? É que vocês dois estão aí com o localizador ligado. E ela pegou assim, pegou os dois celulares. Os dois, os dois celulares fazendo o giro no salão. Por isso que eles falam. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.